Gente, agora nós estamos aqui na Bicho Mania e eu não preciso nem dizer porque toda semana eu digo na abertura do programa que a Bicho Mania sim mora no meu coração porque desde a primeira experiência que eu tive aqui sempre foi muito positiva e eu tô aqui com a Silvana, a Silvana que é responsável pela parte tética, não é Silvana? E a gente tem assim uma convidada super especial com essa princesa aqui, que é a Tetê, olhem como ela tá linda gente, ela tá toda de animal print com roupa e matelacê e isso aqui é uma amostrinha do que a estética pode fazer pra eles Ah sim, a gente gosta de você fazer bastante penteado, a gente gosta de fazer, a gente faz penteadinho, hidratação, quem quiser comprar pagotinho tem hidratação toda semana, ganha retoquezinho de tosa né, que é muito importante, a gente tava falando do retoque da tosa que as pessoas acham que é só por higiene ou por estética, mas é muito necessário, muito importante né, principalmente os pezinhos Pois é Silvana, tem muitas pessoas que acham assim ó, que ah não, eu dou um banhozinho em casa de vinte em vinte dias uma vez por mês e chega e não é por aí, não é só por uma questão estética, é por uma questão de saúde né, sim, é uma questão de saúde né, porque se você deixa o pezinho do cachorro muito peludo é a mesma coisa que ele andasse de meia em casa o dia inteiro né, porque eles foram feitos pra andar na rua, mas hoje em dia eles vivem dentro da nossa casa onde o piso é liso, saindo da nossa cama, a gente abre todas as concessões e aí eles acabam escorregando, quando o sofá escorrega e isso acaba dando probleminha de joelho, de articulação de quadril porque eles ficam muito desequilibrados dentro de casa né Não, e tem também aquela questão né, que a gente dando banho em casa, a gente não seca até o final Ah sim, também E daí acontecem os problemas de dermatite, não é, que acontecem em função de ficar uma parte úmida Porque nossos secadores são muito mais potentes e fora da profissionalismo né, a profissional comendo Nós estamos preparados pra isso né Nós estamos preparados pra isso né Nós estamos preparados pra isso né Claro, cada um dentro da sua área né E gente, a Silvana trouxe a TT prontinha aqui, ela está até com uma plaquinha de identificação porque essa plaquinha de identificação, ela é fundamental Sim, sim Também não é só pra enfeite Não é, não Esses dias eu encontrei uma na rua, não é dita? Ah é? Eu estava perdido na rua também Levamos dias procurando tutores Já tinha achado até um dono novo pra cachorro quando apareceu o dono dela de verdade procurando Se tivesse a plaquinha na rua, não teria problema Então assim ó, também não é um colarzinho pro nosso cachorro Sim, é muito importante É questão de segurança né A gente ama tanto eles que eu acho que a gente tem que dar tudo que eles merecem né Aí essas roupinhas todas encontra aqui Sim, essa roupinha que veio aqui da Bicho Mania Olha aqui gente, olha em laço também A plaquinha também é feita aqui na hora Na hora né Já é feita na hora, não precisa esperar que pode chegar Dá, dá os dados, a plaquinha impressa E tem vários tipos de plaquinha Tem, tem vários modelinhos É uma pequenininha né Porque ela é pequenininha Mas tem maiores, tem grossinho, tem de coração Tem com pedrinhas Tem vários modelos É uma bichurinha maravilhosa E cada vez que a gente chega aqui Sempre tem uma novidade Porque as meninas estão sempre se atualizando E o bom que eu acho aqui Silvana É que vocês cuidam do nosso bichinho como um todo Tu não precisa ficar levando pra tratamento Sim, sim Aqui tem profissional pra todas as especialidades E nós na estética também Nós estamos orientadas a identificar problemas E já aproveita já Porque é uma veterinária Isso é maravilhoso Porque quando tem algum probleminha Elas já me ligam e dizem Olha, tem tal problema com fulaninho Já foi para o veterinário Chegou aqui com um molhinho piscando Essa tá com um princípio de úlcera de córnea Uma alergia A gente já avisa o doutor Que não é uma veterinária Já fica tudo bem cuidadinha É confiança e segurança Super obrigada viu Silvana Ela sabe o quanto a gente ama o trabalho dela E vocês vão ver algumas imagens lá do banho Então eu quero convidar vocês Para vir conhecer aqui o serviço da bichomania Porque quem entra aqui não sai mais A bichomania fica na Dom Pedro II Quase esquina com a Cristóvão Colombo Tem estacionamento Está aqui esperando por você E o seu filho de quatro patas Tchau Tchau Obrigado.